O Liberense tem jogadores que estão habituados a jogar na 1ª Liga e eu penso que a diferença de valor das equipas que lutam pela sobrevivência na 1ª Liga, pela manutenção, e as equipas que estão na 2ª Liga, a diferença não é muito grande. Pode haver em alguns momentos algumas diferenças, mas eles têm muitos jogadores que já jogaram já na 1ª Liga, com experiência, o pouco que eu vi da equipa, tenho de ver muito mais, o pouco que eu vi da equipa é uma equipa que sabe o que faz dentro de campo e isso nota-se que há mérito também dos seus treinadores e do seu treinador principal em ter a equipa com essa organização. Uma equipa que chega a esta fase e que elimina equipas como o Vitório Guimarães, o Ferreira, o Moreirense e o próprio tentor do troféu, o Moreirense, tem que ter valor, tem que ter qualidade e tem-o demonstrado. Portanto, nós encaramos este desafio como encaramos todos, com maior seriedade e sabendo que temos um adversário com muito valor do outro lado. Vamos encarar a Oliveirense, sabendo que é uma final, é uma meia final, é uma final. Portanto, é um jogo que termina ali, a história termina ali, ou passamos à final ou não passamos à final e, portanto, vamos encará-lo exatamente desta forma. De uma forma séria, vou querer que a equipa jogue o mais intenso possível, porque acho que só assim é que poderemos, eventualmente, conseguir tirar alguma vantagem de sermos uma equipa de primeira. Sei que nos vão passar a responsabilidade para nós, mas é um jogo de 50 a 50. Em primeiro lugar, muito respeito pelo Oliveirense, primeiro devemos ter que jogar a meia final. Claro que quem joga uma meia final tem sempre o sonho de poder jogar a final e esse é o sonho dos vitorianos e do Vitória, até porque o Vitória é um clube com muita tradição, não só na Taça da Liga, mas nas Taças em geral, na Taça de Portugal, e nós queremos fazer jus a esse historial. Eu gosto que se possa aproveitar a Taça e a Taça da Liga, neste caso, para que se possa fazer uma festa do futebol. Penso que o calendário pode ser alterado, podemos melhorar o calendário, podemos melhorar a altura em que os jogos apuramente se fazem, e mesmo na data final pode ser discutida. Mas gosto do modelo em si e acho que temos que promover o futebol dessa forma, tornando o futebol uma festa e não um foco de conflito. O futebol é uma festa e, portanto, encontrar aqui este modelo de promover a festa do futebol da Liga, e até a próxima semana.